Ahn, 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 ahn Tinha uns dias tranquilão, só pensando em família Cineminha já tá fora, junto com a minha mina Do nada bateu neurose, eu lembrei de umas fitas Eu lembrei do Mandela que é minha verdadeira vida É Mandela na FB o nome daquele baile lá? Mano, nem seu nome, palavra, tá moiado Moiou, moiou, hoje vai dar briga Moiou, moiou, ela ficou perto da vida Quando ela descobriu que eu taquei o pau nas suas amigas Moiou, moiou, hoje vai dar briga Moiou, moiou, ela ficou perto da vida Quando ela descobriu que eu taquei o pau nas suas amigas Ahn, ahn, ahn Ô FB, São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama Tinha uns dias tranquilão, só pensando em família Cineminha já tá fora, junto com a minha mina Do nada bateu neurose, eu lembrei de umas fitas Eu lembrei do Mandela que é minha verdadeira vida É Mandela na FB o nome daquele baile lá? Mano, nem seu nome, palavra, tá moiado Moiou, moiou, hoje vai dar briga Moiou, moiou, ela ficou perto da vida Quando ela descobriu que eu taquei o pau nas suas amigas Moiou, moiou, hoje vai dar briga Moiou, moiou, ela ficou perto da vida Quando ela descobriu que eu taquei o pau nas suas amigas